Como se pode observar por meio do título dessa videoaula, nós vamos abordar como fazer o download e a instalação do software GeoGebra. Para iniciar esse processo, nós devemos acessar o site oficial do GeoGebra e você faz isso digitando na barra de endereço do seu navegador o seguinte endereço, www.geogebra.org. Então, acessando esse endereço, vai abrir no seu navegador esta página que aqui está exibida. Vamos acessar a seção Download. Então, clicamos em Download. Carregada a página download, você terá acesso a seção GeoGebra para desktop. Como você pode ver, nós temos versões do GeoGebra para Windows, para Mac e para Linux, que aqui estão disponíveis. Neste computador que estamos usando, está instalado o sistema Windows, então vou selecionar a opção Windows. Ao clicar em Windows, aparece esta janela que me dá a opção de salvar o arquivo de instalação no meu computador. Então, vou clicar aqui em Área de Trabalho e vou salvar o arquivo de instalação. Assim, será iniciado o download do software. Completado o download, você poderá observar o arquivo de instalação na pasta que selecionou. Como selecionamos a área de trabalho, aqui está o nosso arquivo de instalação. Vamos dar um duplo clique. A instalação é iniciada. E como a gente pode ver, já por padrão aparece o idioma português brasileiro. Neste caso, basta clicar em Próximo. Aparece então na próxima página o acordo de licença. E aqui estão todos os termos que envolvem a instalação e o uso do software. É interessante você ler esses termos e em seguida clicar em Eu Concordo. Ok, então clicamos em Eu Concordo. Nesta próxima janela, carregam-se opções de qual é o tipo de instalação que podemos fazer. O primeiro tipo é o Standard ou o Padrão. Então, o software será instalado no seu computador nas definições padrões. O segundo tipo é o Custom ou a Personalizada, em que você poderá escolher uma pasta com um nome específico, quais usuários do seu computador podem utilizar o software. Entre outras opções. Nós vamos ficar com a opção Standard, ou seja, a opção Padrão. E basta então agora clicar em Instalar. Inicia-se o processo de instalação e após alguns minutos o software será carregado automaticamente. Por fim, basta clicar em Terminar. Após completar o processo de instalação, deve aparecer na sua área de trabalho o ícone que carrega o GeoGebra. Então, clicando duas vezes nesse ícone, você carrega o software. Ok, aqui está o software GeoGebra carregado e a sua interface inicial. Nas próximas vídeo-aulas, vamos abordar essa janela e as suas ferramentas. O que queremos chamar a sua atenção aqui é o menu Ajuda. Vamos clicar nesse menu e vamos acessar Sobre Licença. Nessa janela que se abre, nós podemos observar algumas informações do software, como o tipo de licença, o diretor do projeto, entre outras informações. Uma outra coisa importante que podemos observar aqui é qual é a versão que foi instalada. Então, a versão que instalamos agora para a produção dessa vídeo-aula é a versão 4.4.20.0. Pode ser que no momento em que você estiver assistindo essa vídeo-aula, tenha versões mais atualizadas desse software. Mas é importante que você esteja atento a uma coisa. Em algumas vezes que você abrir o software GeoGebra, pode ser que você seja lembrado automaticamente pelo software que há uma nova versão disponível. Você pode optar em instalar essa nova versão ou manter a versão que você está usando. Nós recomendamos que você sempre atualize a sua versão para uma versão mais recente, pois essa versão mais recente geralmente terá adicionado um novo recurso ou ter sido consertado algum erro que foi identificado pelos desenvolvedores. Nesta vídeo-aula, abordamos o download e a instalação do software GeoGebra. 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 A CIDADE NO BRASIL